Você conhece os lugares históricos de Londrina? Já olhou mais atentamente para a nossa cidade? É isso que o projeto Viva Concha quer proporcionar aos londrinenses e também turistas. Hoje teve passeio pelo centro, um roteiro que deve se repetir até abril, uma vez por mês. O roteiro inclui 26 pontos importantes como a concha acústica, o edifício Júlio Fugante, o Sine Ouro Verde e outros diversos locais da memória de Londrina, proporcionando momentos de observação, convivência e reconhecimento dos bens culturais do centro histórico da cidade. O passeio, conduzido pelo professor e especialista em patrimônio cultural Leandro Magalhães, tem o objetivo de resgatar a trajetória do desenvolvimento da antiga capital do café, como Londrina ficou conhecida. Ao reconhecer, ao fortalecer esse senso de identidade e de pertencimento, nós cuidamos mais da nossa cidade. Então, reconhecer, entender um pouquinho mais da história, reconhecer os locais e os espaços como uma forma também de cuidado, de pertencimento, de fortalecimento de identidade. A história é contada através das edificações e espaços importantes com a arquitetura que remete à época entre os anos 30 e a década de 1960. Por exemplo, da Casa da Criança, hoje Secretaria de Cultura, da antiga rodoviária, hoje o nosso museu de arte, o Vila Nova Artigos, um grande arquiteto reconhecido. E temos também a nossa arquitetura Art Deco, quando eu olho, por exemplo, ali o Correio. Quando eu olho, por exemplo, o centro de saúde que tem ali na esquina da Santa Catarina, algumas residências que nós temos aqui em torno do centro, uma arquitetura Art Deco. Então, a cidade cresceu muito marcado por esses dois estilos arquitetônicos, a arquitetura modernista e a arquitetura Art Deco. O centro comercial não possui esse nome por acaso. O edifício, com três torres residenciais, inaugurado em 1963, possui uma galeria de lojas. Praticamente, foi o primeiro shopping center de Londrina, onde as famílias da época vinham passear e fazer compras. Tem uma parte residencial e uma parte comercial. Londrina estava crescendo naquela região. Se eu olhar ali a concha acústica e todo o seu entorno, Londrina estava crescendo muito ali no entorno da concha acústica. Era importante ter um espaço como aquele, onde as pessoas pudessem circular, um espaço de compra, um espaço de lazer. Então, já foi constituído e pensado com essa finalidade. O passeio é uma oportunidade para quem não conhece nada sobre a cidade, ou mesmo para quem já sabe e quer aprender mais. Os londrinenses precisam retomar o espaço cultural aqui no centro de Londrina para ter um aspecto do passado, para relembrar a história de Londrina. Isso é um aspecto muito importante. Para mim, ouvir sobre a cidade, aprender, compartilhar, levar isso à frente, eu falo que é uma ação social, é um ato de cidadania e de amor pela minha cidade. O roteiro histórico é um passeio gratuito e terá mais três edições. Quem quiser participar deve ficar atento às novas datas, que ainda serão agendadas. Nós vamos divulgar. A ideia é fazer um por mês. Então, nós temos agora em janeiro, teremos um em fevereiro, um março e um em abril. É só o pessoal ficar atento aí nas redes sociais, acompanhar as redes da concha, também da Associação da Concha, que nós vamos passar essa informação para a população.